Sejam bem-vindos a esta série de vídeos Telescópios Noções Básicas, que tem como foco ajudar aqueles interessados pela astronomia a entender um pouco mais sobre seus equipamentos, como funcionam e, obviamente, responder as principais dúvidas que os iniciantes têm, no caso, em observação visual ou astrofotografia. Ao longo dos vídeos, usaremos alguns recursos de animação gráfica para exemplificar de uma forma diferente e interessante aquilo que talvez alguns de nós já estejamos acostumados a ver e entender. Mas o ponto em questão é ajudar os novos na astronomia a entenderem seus equipamentos e a forma correta de utilizarem. Meu nome é Israel Moussi, fundador do site de vendas de equipamentos para a astronomia, telescópio.com.br, e neste primeiro vídeo, veremos as principais características dos telescópios refratores. Se fizéssemos uma busca pelos tipos de telescópios existentes, veríamos talvez uma variedade de modelos e formas diferentes. Mas, para facilitar, existe uma classificação que divide estes modelos de telescópios em refratores, refletores e os catadiótricos. Se olharmos para o telescópio ao lado, veremos um modelo de telescópio refrator. Os telescópios refratores acromáticos possuem um par de lentes, chamadas objetivas, localizadas logo na parte frontal do tubo. Este par de lentes é responsável por receber a luz e refratá-la ao longo do tubo. Para entender melhor o que estou dizendo, vamos fazer um raio-x deste equipamento e ver como a luz interage com ele. Observamos, então, que a luz recebida pelo telescópio passa pelo par de lentes e se estende ao longo do tubo até chegar a um ponto focal ou plano focal fora do tubo. É neste ponto que usamos oculares para conseguir foco e ampliação nas imagens. São denominados refratores acromáticos porque este par de lentes, sendo uma plano côncava e outra biconvexa, conseguem fazer uma boa correção do desvio de cores provocado pela refração, fazendo estas cores coincidirem praticamente no mesmo ponto focal. Em geral, os telescópios refratores vêm como uma diagonal que rebate ou reflete a luz para fora do tubo no ângulo de 90 graus, por meio de um espelho interno. Com a diagonal, o observador tem uma posição mais confortável de observação, diferente do que seria usar um ocular diretamente no focalizador, o que certamente causaria um grande desconforto dependendo da situação. Em geral, nos telescópios, usamos termos que definem tamanhos, padrões, qualidade e resolução de imagem. Por hora, vamos usar apenas dois termos para compreender melhor os telescópios, que é a abertura e distância focal ou razão focal. Podemos encontrar refratores acromáticos com objetivas, ou abertura, de 50 até 150 milímetros. O que quer dizer isso? Obviamente, quer dizer que eles podem variar em tamanho. E quanto maior a abertura, melhor e mais nítidas serão as imagens. Mas, não se anime! Telescópios refratores com grande abertura costumam ser bem caros e, dependendo da distância focal, vão aparecer alguns problemas de ótica. Complicou um pouco, não é? Vamos suportar, então, o que é distância focal num telescópio. Distância focal é o termo utilizado para definir o comprimento óptico necessário para se alcançar um plano focal. Em outras palavras, é a distância que a lente objetiva precisa para conseguir formar uma imagem em um certo ponto. Um outro termo também utilizado para descrever essa mesma distância é razão focal, geralmente expressa por um F barra algum número. Este número é obtido pela divisão da distância focal do telescópio pela sua abertura. Logo, um telescópio com distância focal de 900 milímetros, dividido pela sua abertura de 60 milímetros, teremos um equipamento com razão focal f15. São estes valores que vão definir a capacidade de ampliação, observação e resolução de imagem que o seu telescópio consegue alcançar, sendo que, quanto maior a razão focal, melhores resultados obterá para a observação visual. Mas, abordaremos melhor este assunto e será tema para outro vídeo em breve. Por ora, então, qual é a aplicação destes números nos telescópios refratores acromáticos? Telescópios refratores, com razão focal entre f12 e f15, tendem a mostrar imagens mais nítidas, com bom contraste, ideal para a observação da Lua, planetas e alguns objetos de céu profundo. Mas, o lado negativo é que, se você quiser um telescópio refrator de 150 milímetros de abertura e que seja f15, ele provavelmente terá 2,25 metros de comprimento. Um pouco inviável de guardar, não é? Por outro lado, um telescópio refrator de 150 milímetros f5 teria aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Mas, o lado negativo é que ele não seria nada bom para a observação da Lua ou planetas, pois apresentaria um problema muito comum chamado aberração cromática. A aberração cromática é a dispersão produzida por lentes que possuem diferentes índices de refração para os diversos comprimentos de onda luminosa, provocando assim um arco-íris de cores em volta de objetos luminosos e atrapalhando bastante a imagem. Em geral, telescópios refratores acromáticos f5 são bons apenas para a observação de céu profundo, pois tendem a apresentar imagens com baixíssimo contraste e excesso de brilho, características ideais para destacar o brilho de estrelas ou aglomerados, mais apagados à visão humana. Dá para fazer astrofotografias com um telescópio 70 milímetros f10? Sim, dá para fazer imagens da Lua e planetas, mas não espere imagens como esta. Capturar imagens planetárias requer um telescópio com boa relação de abertura e razão focal, além, é lógico, de uma montagem que possua algum tipo de motorização. Mas, se você desejar brincar um pouco com seu telescópio e sua webcam e arriscar algumas fotos da Lua ou planetas, não perca tempo. Afinal, a satisfação de conseguir um primeiro registro da Lua ou planeta não tem preço. Então é isso. No próximo vídeo veremos sobre os telescópios refletores e suas características. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um like e bons céus a todos!